É, falando de uma importante prisão realizada pela polícia civil. O suspeito, usando tornozeleira eletrônica, foi preso com drogas no bairro de Mandacaru. A polícia encontrou uma pistola dentro da casa do suspeito. Vamos acompanhar? A Força Integrada de Segurança do Estado da Paraíba, em parceria com a DRE, resultou na prisão de um homem e ele tem passagem pela polícia. Ah, e a gente vai saber esse detalhe com a delegada doutora Viviane Magalhães. Doutora, como é que se deu essa prisão? Foi no bairro de Mandacaru, é isso? Exato. Nossos investigadores levantaram algumas informações junto à equipe da Força Tarefa, das Forças de Segurança da Paraíba e fizeram levantamento no sentido de que essa localidade em Mandacaru já estava sendo bem conhecida como um local de grande movimentação e possível boca de fumo, tráfico, enfim. No dia de hoje, fizeram levantamento em relação à rotina dele. Só que quando ele foi saindo de casa, já estava portando sacolas que davam a entender que eram substâncias entorpecentes. Fez a abordagem, confirmou-se, ele estava na posse de alguma maconha, craque. E no interior da residência ainda havia uma pistola 380, muitas munições. E munições também, Cali 38, que indica também que teria um revólver, ele fez uso de algum revólver, enfim. Isso ainda será investigado. Foi trazido para cá e feito a labratura do alto de prisão em flagrante. Então, a Força de Segurança da Paraíba já unida e justamente conseguiu prender esse jovem, né? Exatamente. É uma pessoa que responde por associação de tráfico, já cumpriu 5 anos de pena, está tornozelado. E junto com essa integração, né, sempre de que as Forças de Segurança Unidas, sempre o êxito é maior, né? Seja Polícia Civil, Guarda Municipal, Força de Tarefa, Polícia Militar, sempre o êxito é maior. Tornozelado, já cumpriu pena e não para. Infelizmente, né? Vamos ver se agora... Ele fica um tempo agora preso novamente. Pois bem. Com imagens de Júnior Dias, Abne Caetano para a TV Arapua. Obrigado, Abne Caetano, meu filho, trazendo essa informação agora. Minha gente, quando você pensa que já viu de tudo, quando você pensa que já viu de tudo, a gente se deve...